E aí pessoal, beleza? Mais um Inglês Direto hoje e eu vou conversar com um cara que largou tudo que ele estava fazendo na vida, deixou a família, os amigos, o trabalho e saiu pelo mundo. Esse cara saiu para conhecer, saber como são as outras culturas, como é a vida em outros países. Só que as pessoas quando saem de casa, ou vai de carro, de moto, de bicicleta, de algum transporte, esse não. Esse é o único, esse é o único cidadão no mundo que saiu de seu país e está dando a volta no globo a bordo de um skate. É, isso mesmo. Esse cara não é muito certo não. Eu vou conversar agora com o Marcelo Gervásio. Tudo bom, Marcelo? Cara, como é que ficou? Por que você teve essa ideia, largar a vida, largar tudo que você estava fazendo e sair pelo mundo? Que história é essa? Conta pra gente. Bem, eu sou um aventureiro, tido como ovelha negra da família e por não ter casado, filhos, nem samambaia para regar e nem passarinha para dar o piste, eu estou por esse mundo afora. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu escalei uma montanha atrás da minha casa e vi o sol nascer. E mais tarde, com o passar do tempo, virei paraquedista, ciclista, alpinista e até o dia que o papai ficou doente, eu comecei a cuidar do papai no hospital, ele ficou 2 anos até falecer e eu prometi a ele que ia fazer a volta ao mundo de skate. Parti em 2009 e até os dias atuais 47 mil quilômetros. Marcelo, quantos países você já conheceu até esse presente momento? Até o momento já foram 28 países. Por que você escolheu skate como meio de transporte? Bem, ele tem uma vantagem em cima dos outros veículos que não tem motor, ele não fura pneu, é uma novidade, capacidade de carga e adoração nas fronteiras. Muitas vezes você chega na fronteira internacional, o pessoal já viu de carro, balão, bicicleta, Land Rover, motocicleta, tudo, mas só que o pessoal nunca viu de skate. Então, essa coisa da fronteira ser uma fronteira terrestre, que eu falo, é uma coisa meio complicada, o skate me facilitou muito, sabe? Então, ele por não furar pneu, eu tenho um poder de observação de 360 graus, melhor que uma bicicleta. Embora ele não freie tão bem e também não tenha tanta velocidade que nem uma bicicleta. Ele tem suas vantagens e desvantagens, mas a novidade ganha de todos. Normalmente, você percorre quantos quilômetros por dia? Eu estudo muito o terreno que eu vou passar, entre 100 a 120 quilômetros por dia, gastando 10 horas, nesse tempo de travessia, eu vou a 13 quilômetros por hora, de média horária. Quantos continentes você já conheceu até agora? Quantos continentes você já percorreu até esse momento? A volta do mundo são cinco continentes, sendo que os dois piores seriam, no caso, a África e a América. Então, agora eu estou me encaminhando para a Oceania, a Ásia e finalizo na Europa, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Na América, as distâncias da Patagônia foram terríveis, depois de Buenos Aires, né? Azul, Olavarria, Coronel Pringles, até chegar a Bahia Blanca, foi a Pampa Argentina. Dali em diante, você entra na parte desértica das províncias de Santa Cruz, Rio Negro, Rio Grande. E dali em diante, é uma coisa terrível, porque você não tem apoio, os postos de gasolina estão a 200 quilômetros, você tem que botar toda a sua manutenção. Então, na América, Patagônia, eu até chamo que essas partes inóspitas, desérticas, eu dou o nome de zona morta. Essas zonas mortas contidas na Patagônia são terríveis. E você foi até a Ushuaia? Fui a Ushuaia, fui a Ushuaia. Cheguei até lá, subi a partir de Tawin, Lago Fanhano, cheguei num Paço Garibaldi ali, né? Que é o topo da Cordilheira dos Andes. E na descida, até chegar a Ushuaia, no dia seguinte, tive que dormir no meio da estrada ali perto de Las Cotorras. Então, na África, a grande dificuldade foi... Na verdade, o meu skate, ele atropelou a África, tá? Ele foi feito para atropelar a África. Então, de Onesburg, na África do Sul, até chegar na fronteira do Sudão, as dificuldades foram mais políticas, devido a insurgências, confrontos entre as etnias, né? Os Hutus, com os Nyungwe, o Shona, estavam em guerra com o pessoal de Ruanda. Então, esses conflitos nos quais eu estava atravessando, muitas vezes eu tinha dificuldade. Eu só não morri porque eu era brasileiro, tá? Então, aquela coisa que eu tinha te comentado em off antes, o fato de entender muitos idiomas. Eu pude conversar em Suahili com os terroristas, então, eles perguntando para mim passaporte. Eu quero teu passaporte. Eu, ó, peixe. Mimifurari, Kudijá, Somália. É, eu estou muito feliz de estar na Somália, né? Mimini, um Brasili. Eu sou brasileiro. De Narango, Marcelo. Meu nome é Marcelo. E eu falava, né? Eu estou viajando com esse carro do Brasil até o Egito. Na Safirigalic, La Serrem, na Enda Brasil, na Enda Egipte. Então, eles tomaram um susto. Então, eles não estavam esperando que eu falasse o idioma deles, que o Suahili é muito difícil. Então, mais ou menos, né? O Morolés é Milimatambarari. Tem muitas coisas que foram muito legais lá, de você poder encontrar com esse povo. E eles não são tão agressivos com os brasileiros. O Brasil, talvez, seja a última geração de pessoas que possa frequentar áreas em conflito, áreas lotadas de terroristas. Você tem capacidade de atravessar regiões com muito perigo e não sofrer tanto. Basta ter coragem, né? Se tremer na base, eles te matam. Marcelo, e como seria se você chegasse nesse país e não falasse inglês? Como seria a comunicação? Mas eu sou muito bom de idioma. Eu sou muito bom. Eu sei o suficiente para poder me comunicar. Por exemplo, o Malagasy, ele só foi aparecer no Google agora, que é o idioma de Madagascar. Então, o Malagasy foi o melhor idioma que eu consegui falar. Porque eu chegava... Bolatissara, Manaúna, como vão vocês? Nianarranil, Marcelo. A Viany Brasil, a rua. Estou viajando com esse carro. Mandê, miarracá, amaniti, calessa. Calessa é carruagem. Então, Nona, posso tirar uma foto contigo? Afaká, Manaká, Arri, Veianal. Então, todas as palavras, né? Quantos quilômetros que eu tenho que percorrer até a próxima cidade? Firi, quilômetro, avitu, si. A si é até. Então, eu falava... Eu sou muito bom de idioma. Então, me facilitou muito na viagem. Me amarro em estar visitando os países e estar podendo aprender o idioma deles. Como eu estou indo para a Copa do Mundo da Rússia, já comecei a estudar russo. Entendeu? Ligando aqui o cérebro, né? Minizavut e Marcelo. Eu não falo tão bem o russo, tá? Lanipa, animaiu, paftarite, parrusque. Oche empriatna. Uma cerveja, por favor. Piva, pajalusta. Água evada. Entendeu? Quanto custa? Skolkaistoit. Entendeu? Então, você vai aprendendo. Eu sou muito bom de idioma, graças a Deus. Como é custeada essa sua viagem, né? Porque a gente sabe que sair pelo mundo, dar uma volta ao mundo, mesmo de skate, não é nada barato. Como é que você se mantém em toda essa viagem? Conta pra gente. Não, não tenho patrocínio. Eu tenho amigos. Eu tenho mais ou menos 5 milhões de seguidores na internet. E esses, geralmente, são skatistas. Então, eu consigo, através de campanhas de arraicadação de grana, conseguir meu dinheiro, né? Eu passei um sufoco na Antiópia. Aí tinha pra um país muito caro. E as pessoas colocaram o dinheiro na minha conta. Entendeu? Então, eu tenho apoio de amigos, pequenas empresas que me bancam as passagens aéreas. E assim, você vai... Na verdade, as pessoas acreditam na primeira volta ao mundo de skate. Então, como eu atravessei a África, ficou muito fácil pra mim agora captar recursos pra chegar até a Rússia. Embora esteja com dificuldade, tá? Que a presente situação que o Brasil se encontra tá muito difícil. Estive no Ministério dos Esportes agora, eles não me favoreceram em nada. Mas, mesmo assim, pra mim, acho que as grandes missões são dadas pra grandes pessoas. Então, acho que se Deus me deu a chance de fazer a primeira volta ao mundo de skate, ele não ia querer que a coisa fosse fácil. Então, ele vai falar, eu quero ver se tu é o cara mesmo. O povo brasileiro é o último povo a frequentar qualquer área. A prova disso foi o fato de eu ter entrado na Somália. Ter topado com um caminhão lotado de terroristas com bazuca. Eles iam explodir uma base petrolífera. Acredito, americana ou italiana. Então, é o último país a poder viajar tranquilo. As pessoas têm que ter coragem de levar uma bandeira brasileira. É importantíssimo você estar sempre com as cores corretas de viagem, né? O skate que foi pra África era verde e amarelo. Eu não tinha vermelho nem azul. Então, esse misto de ser carioca, ser meio malandro, falar muitos idiomas, não ter medo da morte, não ter medo de morrer. Se eu morrer ali ou aqui, eu vou ficar muito feliz de ter morrido ali. Então, pra mim é uma alegria, sabe? Eu acho que o diferencial é que somos o último povo a poder frequentar qualquer local. Entendeu? E tem até uma história curiosa. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, me patrocina com documentação pra poder passar nas difíceis fronteiras terrestres. E um motorista da embaixada na Síria foi sequestrado pelos terroristas uma vez. E quando iam matar o cara, pô, tu é brasileiro? O cara acabou fazendo comida no cativeiro pros terroristas, ele voltou três dias depois pra embaixada e o pessoal já tinha dado ele como morto. Então ele contou a história do Pelé, do Brasil, e os caras falaram que assim, ó, seu país nunca jogou bomba na gente. Então liberaram o brasileiro. Por isso. É, por isso. Somos o último país a poder frequentar a área em terrorismo. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Inglês Direto. E nós estamos torcendo por você. E esperamos ver você na Rússia em 2018. Beleza? Boa sorte, campeão. Valeu. Se você gostou desse Inglês Direto, por favor, se inscreva aqui no meu canal e curte aqui esse vídeo e compartilha, pessoal. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho